Tá aí gente, eu vou fazer mais um vídeo pra vocês aqui, como vocês podem ver aí ao fundo Atrás desse chafariz aqui tem o Museu da Ciência de Nagoya E hoje eu vou relembrar meus tempos aí de juventude, quando era moleque Como vocês podem ter visto aí na descrição do vídeo, aí tá falando que tô indo no circo E virando pra cá, tem ali ó, a tenda do circo Tá uma fila gigante aqui e tá um calor violento aqui ó, bonito local aqui hein Então gente, já cheguei aí na entrada do circo, esse circo aí o nome dele é Kinoshita e ele já tem 120 anos aí de tradição Então tem vários valores aí de tickets aí, tem de 3 mil a 10 mil, mas eu peguei intermediário, eu peguei uns 5 mil por pessoa Aí, entramos aí, vamos ver agora, pra que lado que nós vamos Olha, já tem as coisas pra comer aqui Quando era criança eu ficava preocupado aí se os leões aí tinha comido, porque você sabe né Leão, fome, domador, o negócio pode dar ruim Ah, aqui a entradinha, vamos entrando aqui gente, ó Ó, rapaz do céu Agora sim a gente entrou no clima aí de circo mesmo, olha só esse turão, todo iluminado, bonito hein Torta o negócio aqui, geladinho aqui dentro, lá fora tá maior calor, maior solzão e aqui tá geladinho Pensei que fosse tá quente aqui dentro Bom, já estamos aí no nosso assento, comecei a filmar com a GoPro, mas não é bom porque tá louco Então, no escuro ela é ruim demais, a imagem sai horrível Vou começar a gravar com o celular aqui pra ver se fica melhor a imagem E aí E aí Aplausos 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 Assim não vale, só as duas motos e apático Aplausos Aplausos É, acabou se que era doce, vambora Isso aí pessoal, acabou ali o circo Negócio é bom mesmo, eu recomendo todo mundo vir aqui Em Nagoya até o mês 6 Mês 6, aí tem o circo aí, Kinostar Olha lá, Kinostar Circus Do lado aqui do museu, museu da ciência Ali ó, tem uma nave espacial ali Essa aí é imponente, essa bolinha ali Ali é um planetário que tem ali dentro Eu já entrei aí, não fiz nenhum vídeo Mas eu recomendo todo mundo vir aqui E aí pessoal, até o próximo vídeo aí com vocês, beleza? Falou, tchau Música 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 Música